Essa vai ser a mesa de doces, só que tem um problema, a gente tá sem doces, só que tipo assim, eu marquei 7 horas, são 5 e 20, eu tô muito atrasada. A gente tá na parte de fora por enquanto, olha Rafa, você colocou um tobogã aqui. Estou fazendo esse vídeo pela segunda vez, mas hoje vai dar certo, porque hoje o tempo está bonito, pra quem não sabe, eu ia fazer uma festa alguns dias atrás, choveu, estragou tudo. Mas hoje tá um belo dia, hoje temos brinquedos infláveis, temos aqui um esprega, tá um pouco vazio, mas eu acho que ele vai encher daqui a pouco. Temos aqui também um pula-pula, gente, olha que legal, vocês adoram pula-pula? E olha o que eu aprendi a fazer, calma, segura aqui pra mim. Olha, gente. Muito legal, né? Pois é, ai meu Deus. Quase morreu. Agora são aproximadamente pela posição do sol, imagino que 5 horas da tarde eu marquei 7 com os meus amigos, então eu tenho que começar a correr pra organizar tudo antes deles chegarem, então bora lá. Como vocês lembram daquele outro vídeo, eu fui na casa da minha irmã pegar algumas coisas e aí começou uma tempestade. Gente, tá caindo o mundo, e eu tô indo pra casa da minha irmã. Tá literalmente, caindo o mundo. Mas eu trouxe as coisas pra cá, gente, venham aqui. A única coisa que eu não consegui trazer, que até da outra vez, foi a piscina de bolinhas, infelizmente. Mas tem bastante coisa. Tem um globo de festa. Olha que legal. Muito legal. Temos aqui boias de baleia, tem a barca, tem um boliche gigante. Tem várias coisas, então assim, vai ficar uma ótima festa. Eu tenho mais ou menos uma hora pra arrumar, porque eu tenho que me arrumar. Porque como é na minha casa, tipo, quando é nos lugares eu posso me atrasar, mas é na minha casa. Então eu preciso já estar pronta. Então vamos começar a arrumar. Aqui tem uma caixa de coisa de festa. Tem esse pano, tem umas luzes. E eu vou pegar tudo. Peguei a luz, pegar esse pano, que aí vai ficar bem colorido. Eu quero a minha sala, eu quero que fique um lugar irreconhecível. Não quero que pareça a minha sala, eu quero que pareça, tipo, uma festa mesmo. E vamos descer com essa caixa também. Tem bastante coisa. Tem essa caixa dos diversos, que eu vou descer lá também pra dar uma decorada lá embaixo. E vamos começar a decorar. Vamos começar a decorar a sala, gente. Eu chamei a Lúcia pra me ajudar. Porque eu sei que ela não vai fazer fofoca pra minha mãe. Não vou. Então eu chamei ela. Lúcia, você tem alguma ideia? Porque eu quero fazer isso aqui, virar tipo uma festa, assim, muito gigantesca. Então, assim, eu quero... Saia essa cara de sala, eu quero que fique com uma cara de balada. Então, eu acho que a gente tem que pegar esses tecidos e colocar no sofá. Que já vai dar outra... Tirar essas almofadas, né? Tirar as almofadas, colocar umas luzes. Os quadrinhos, esses acessórios aqui. Também são bem legais. Quadrinhos de festa. Tem bastante coisa aqui, não? Tem bastante. Diversos. Tem bastante. Essas bolinhas, a gente pode colocar em algum lugar. Sim. Bom, então... Então vamos começar. Vamos lá. E olha só, vocês... Vocês não sabem de nada, hein? Vocês não sabem de nada. Nem você, nem você, Tiff. Tiffany tá com cara de dedo duro. Tiffany, Tiffany. Vamos começar. Gente, olha só o que a gente fez. A gente tirou o centro de mesa e colocamos esse tapete rosa no lugar daquele tapete cinza sem vida. A gente também tirou alguma das almofadas todas, né? Praticamente. Ficou só essa aqui. E aí vai ficar um clima mais colorido. Depois eu vou descer com umas pelúcias. Mas a gente tem muita coisa pra fazer ainda. Então vamos correr, porque o tempo não para. Agora, gente, eu e Lucinha vamos pendurar o globo. Onde você pensou em colocar? Aqui, gente. Tem um ferro ideal pra colocar. Caraca, onde tá bom, hein? Vou botar aqui, sim. Você quer uma ajuda? Tem uma caixa aqui. Quer subir na caixa? Não, foi aqui. Conseguiu? Sim. A gente vai fazer um cartaz escrito boliche onde a gente for colocar o boliche, que aí vai ficar bem legal. Não foi? Não. Tem que subir na caixa. Melhor você subir. Vai ficar bonito. Eu também acho que o lugar é bonito. Cadê? Vamos lá. Aqui? Isso, aí no meio. Aí depois a gente tá pensando em fazer uma cortina ali na outra porta. Pra entrar na festa. A gente tem que dar um lojo. Será que assim não fica? Solta aí. Foi. Foi. Amei. Ficou perfeito. Se colocar mais luzes vai ficar tudo. É porque tá claro ainda, a gente vai ficar muito mais bonita. Gente, olha só como é que tá. A sala tá assim, um pouco de caos, uma vibe meio caótica. Mas olha só, enchemos o pá, conseguimos trazer. O pá é o pavão. É, o pá é o pavão e a pá é a galinha. A portaria tá me ligando? Meu Deus. Será que as pessoas já estão chegando? Alô? Alô, boa tarde? Alô, boa tarde? É o trote. Gente, o que será que chegou? Eu acho que deve ser pipoca, tomara. Mas gente, assim, tem muita coisa pra arrumar ainda. Olha só o que eu fiz. Eu tava aqui nesse lado, dando um foco aqui, porque tipo, aqui tá meio sem nada, né? Aí eu coloquei isso aqui. Vai cair ainda, mas como a gente tá passando toda hora, eu deixei assim. Vou colocar uns doces aqui. Vai ficar bem legal. E eu tive que me render, gente. Como minha irmã já sabia, eu liguei pra ela, pedi ajuda. Ela tá vendo me ajudar a arrumar a festa. Gente, estou aqui agora colocando uns kitkets na mesa. Essa vai ser a mesa de doces. Só que tem um problema. A gente tá sem doces. Só tinha tipo marshmallow, eu achei algumas amoras. Vou pedir mais pra colocar mais doces, colocar bastante coisa. E aquela mesa ali vai ser a mesa dos salgados. Também tá chegando o carrinho de pipoca. Então assim, tem bastante coisa pra fazer ainda. Eu tô morrendo de calor, mas eu preciso me arrumar. Gente, eu tava aqui arrumando e o Lucas e o Thalyn chegaram. Só que tipo assim, eu marquei sete horas, são cinco e vinte. Eu tô muito atrasada. Eu vou ter que abrir pra eles. Infelizmente eu tô tipo feia. Não me arrumei, eles vão ter que me ajudar a arrumar essa festa. Vamos lá abrir pra eles. Vamos lá. Alô. Gente, eu preciso correr porque eu preciso me arrumar ainda e tipo, não tem quase nada pronto. Gente, eu tô ficando muito preocupada. Lá dentro não tem par... Gente, minha irmã chegou, ela não viu como é que tá aqui ainda. A gente tá na parte de fora por enquanto. Olha, Rafa. Meu Deus, Ju, você colocou um tobogã aqui? Sim. Não, mentira. Nossa, tá cheio de formiga. E aranha. Aranha? Meu Deus, tá na cara da árvore, Ju. Você botou... Meu Deus, Ju, tá lotado. Sério? Tira, Rafa. Tira. Vai, Rafa, vai. Meu Deus, é muito alto. Desce, Rafa, desce. Eu tenho medo. Ai, eu vou me queimar. Ai. Gente, é muito alto. Nossa, eu amei. E eu vou ser convidada pra essa festa? Já tá aqui, né? Olha só, tem um pula-pula também. E olha o que eu sei fazer. Sai daí, sai daí. Sai daí. Meu Deus. Ju, isso é muito arriscado. Por isso você não pode fazer festa sem minha mãe. Mas eu tô tendo um problema do lado de dentro da festa. Porque meus amigos vão chegar daqui a uma hora pra se me arrumar. E não tem quase nada pronto aqui dentro, Rafa. Não tem quase nada. Eu vou te ajudar, Ju. Eu te ajudo. Enquanto eu me arrumo, eu preciso que você vá colocando sua mente pensante pra pensar. Você vai se arrumar enquanto eu fico fazendo as coisas? Enquanto você me ajuda, porque parte das coisas já foram feitas, né? Tá bom, eu vou te ajudar. Ok, obrigada. Eu vou me arrumar. Gente, olha o que chegou. A pipoca. Teremos pipoca salgada, pipoca doce. Chegaram também mais doces. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caiu tudo. Caiu cinco segundos aí. Como isso? Então eu tô colocando aqui, tô enchendo os potinhos de doce. E assim, eu acho que vai ser uma ótima festa. A minha irmã teve uma ideia muito legal. Foi te colocar aqueles negocinhos ali na parede. Deu um charme porque essa parede tava reformando, então tava com esse negócio aqui. E agora que por cima tá com uma vibe mais festa. Gente, eu não tô preocupada porque eu tô com medo de me atrasar pra minha própria festa. Se as pessoas começarem a chegar e eu tiver assim, eu não sei o que eu faço. Mas acho que vai dar tempo. A festa ficou pronta, gente. Aqui temos o beer pong. Só que eu tô achando essa bolinha tão pesada. A gente vai derrubar todos os copos. Temos aqui também muitos doces. Pipoca. Gente, a pipoca eu tô animada pra fazer. Porque eu sei fazer pipoca muito bem. Óbvio, né? A gente vem aqui. A gente mistura aqui sal, milho, óleo. Uma delícia que depois eu vou fazer. Aí vindo pra cá. Temos o sofá. Minha irmã teve essa ideia de colocar as bolas. Foi super legal. O Flamingo, que é meio que uma pessoa de bolinha. Meus amigos que estão aqui desde cedo estavam ajudando a arrumar e agora eles estão. Boa, rapaziada. Fala aí, galera. Boliche temos aqui também. Acho que alguém tá arrumando, porque tem uns pelos dentro do barco. E temos comida. Gente, olha. Bolinhas, queijo, queijo pra fora. E é isso. Agora é só esperar meus amigos chegarem. Continua no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho